Então no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre builds, o que que o nosso amigão Defteros de Gêmeos poderá acrescentar no meta Sejam todos bem-vindos a mais vídeo aqui no canal do Nain de Sunset Awaker, então bora lá Então tá aqui o Saga de Gêmeos, ele vai ser o ilustrativo para as nossas sugestões que eu vou aplicar para vocês de estratégia Até mesmo para vocês já abrirem um pouquinho mais a mente do que o Defteros pode abrir aí de opções para sua conta em questões de estratégia E também depois que eu apresentar aqui algumas sugestões, vou mostrar para vocês algumas adaptações das builds que eu já utilizo aqui Que vocês costumam ver nas lives, alguns cortes aí no canal, beleza? Então começando aqui pela primeira build, lembrando que como o Defteros vai ser o personagem mais rápido do jogo Então é só tirar o Saga de Gêmeos de onde ele está e passar para o primeiro da fila Eu acredito que uma das principais builds que o Saga de Gêmeos deve, ou o Defteros de Gêmeos vai entrar Vai ser informações retranca, isso mesmo Porque ele como vai atacar passivamente, então quando você vai esperando os inimigos atacarem Ele vai dar dano nos inimigos e ele vai aumentar o seu dano conforme a luta vai prolongar Então builds de Juni com Saori, builds de Dupla Cura, builds de Abafka e Pino Saori, Shun MM Todas essas builds que fazem aí tankar, eu acredito que o Defteros vai cair como uma luva Literalmente, né? Essas builds que focam aí em personagens que fazem prolongar a luta O Defteros vai cair como uma luva Afinal de contas, pela minha expectativa É que ele vai começar a destruir muitos inimigos aí na rodada 3, rodada 4 Ele possa dar um finish aí Lembrando que o Defteros ele é mais efetivo quanto o inimigo tem mais inimigos, né? Mais unidades Conforme as unidades do inimigo vai falecendo Ele vai perdendo sua eficiência igual é a vibe do Hypnus hoje em dia, né? Quanto menos inimigo, menos o Hypnus fica efetivo também Beleza? Mas eu acho que é a build assim que o Defteros vai imitar mais Beleza? E outra coisa, tem as builds de retranca de Shiryu Mas eu acho que vai ficar muito difícil, né? A galera querer usar Shiryu Divino com o Defteros Dá pra usar? Dá pra usar Mas vai ficar muito limitada a energia Você vai ter que ficar usando talvez um ou dois geradores de energia, né? No caso aí, só o cano de gêmeos pra agilizar os dois, né? Porque o Defteros tem que usar a sua skill 2 de 3 de energia na roda da 1 Então, acredito que o Shiryu Divino ele possa cair nas opções Ou ter bem menos opções por causa do curso de energia Que o Defteros também, pra ele ser jogável e interessante Para causar dano, tem que usar a sua skill 2 obrigatoriamente na roda da 1, beleza? Outras estratégias aqui que eu coloquei pra vocês Seriam estratégias de aceleração Seria a vibe aí mais controle Ou estratégias bem pontuais Que nós utilizamos o Wish hoje em dia Ou que você pode utilizar oportunamente Temos aí o Wish mais Orfeu Então ele poderá substituir o Wish e acelerar o Orfeu Lembrando que toda vez que ele bufar alguém do seu time Você vai estar aumentando o dano sofrido Dessa unidade bufada, né? Que você trocar em 30% Então tem que ter cautela, né? Uma timidez de Afrodite também level 5 Vai ser muito bom Ou, por exemplo, o Shun Sapuri Um Shun Divino para proteger aquela unidade que vai sofrer mais dano Ah, você tá com a Comandante Pandora O inimigo tá com a Comandante Pandora Mas como seu Defteros vai ser mais rápido Então você pode também acelerar a sua Comandante Pandora Lembrando que é o custo zero, né? Então isso aí é muito bom Para aquela galera que é corajosa Que não é o meu caso, né? Que não banha aí a Comandante Pandora Só fez Comandante Pandora no PVP Melee Inclusive saiu o vídeo ontem As minhas três lutas Que foram emocionantes as três lutas, tá? Então cola lá Caso vocês queiram ver Então a Comandante Pandora vai ser uma boa estratégia Se o inimigo tiver Defteros aí O Defteros mais rápido Que tiver aí na build Defteros mais Comandante Pandora Vai sair na vantagem, né? Inclusive Se, por exemplo Eu tiver nessa build Defteros Comandante Os dois O primeiro Defteros que vencer Dá para acelerar a Comandante Pandora Sua Colocar o Defteros do inimigo Como flagelo E já flopar a energia dele também Aí já fica uma estratégia Sei lá Depende aí dos geradores de energia Do inimigo Não, isso aí não vai dar não Porque... Ah, sei lá Tem que ver isso aí Eu acho que dá uma flopada sim Dependendo de quem Como que está a ordem aí Da build do inimigo Beleza? Obviamente O Cardia Eu acho que ele vai vir Bem próximo ao Defteros, né? Eu acredito que ele só vai receber o buff Quando retornar o banner dele Normalmente o banner está demorando Cerca de dois meses para retornar Talvez uma semana antes aí O Cardia possa chegar No global Já bufado E na semana seguinte Por exemplo Eu especulo Vem o Defteros Já que eles vão fazer um combo Muito Muito da hora Que é o... Você joga lá Com o seu Defteros Dá sua skill 2 Enche bastante a barra do Cardia E ele vai dar seu ataque passivo Porque se você tiver aí Todo mundo inimigo jogar de boas Você vai dar dois ataques Na rodada 1 Vai encher bastante a barra dourada E na rodada 2 Você acelera o nosso amigo Cardia Que vai ficar muito bufado Porque ele vai ter como speed altíssima E poderá dar kill em todo mundo Caso o inimigo esteja desprotegido Então é uma estratégia que eu acho que vai ser bem da hora também Sukiô também na rodada 2 Possa ser interessante Principalmente aqueles combinos de Shun-MM Que você dá lá dois turnos para o Sukiô Aí na rodada 2 você bufa lá o Sukiô Acelera ele E ele já usa a sua skill 2 Então pode ser uma opção Temos aí também o Aldebaran Divino Que é uma opção bem interessante Já para arrancar a alma de alguém Temos Gestalt representando 3 unidades aqui Ele próprio, mais Xion, Gold e mais Aiolos Então aquela estratégia de puxa para dar hit kill O bom aqui é que você não precisa focar em speed Igual é a vibe do Wish Então você já pode focar totalmente no dano Inclusive o Orfeu Você pode deixar o Orfeu talvez com uma build mais focada em dano Ao invés de duplo speed Triplo ataque cósmico, triplo dano cósmico Vai a seu critério E também temos o Sorrentão representando aqui Os controles lentos No caso seria principalmente O próprio Sorrento E também o GM Que são controles aí bem lentos E de controle absurdo aí no game Então fica aí algumas sugestões de aceleração Usar no inimigo vai ser bem pontual Acredito eu Você flopar o Alone na roda da 1 Você flopar o Shiryu Para o Shiryu só dar proteção para 1 e não para 2 Então eu acredito que Essa estratégia de usar no inimigo Vai ser bem pontual mesmo Anular a fúxia do inimigo Está lá o tanatos com o fúxia arrombado Você acelera o tanatos do inimigo E já cancela a fúxia dele Por exemplo Deve ser estratégias bem pontuais Está certo? Então vamos aqui para a minha terceira estratégia Estratégia dele Agora como atacante mesmo Só que eu acredito que ele vai ser muito efetivo Em builds de dano passivo Então você tem lá um Defteros mais Orfeu Você vai precisar aí possivelmente De um gerador de energia Então seria um Doku Uma Atena Ou um Kano de Gêmeos Normalmente o Doku Divino É um dos mais interessantes aqui Que pode bufar o Orfeu Ou pode bufar também o Defteros Depende aí Se o Doku tiver duas opções O Defteros mais alguém Vai ser muito bom aí para o Doku Se não Melhor Ateninha aí Que ela pode talvez Gerar até energia extra aí Bufando o próprio time Para gerar energia Tanatão Sem comentários Torão Divino Sem comentários também E obviamente Esse aqui Na verdade é uma sugestão de time E todo passivo Que eu estou mostrando aqui Somente o Shion Sapori Como o Redutor de Dama E também o Aldeba Divino E você vai contar Com seu roubo de vida aqui Exceto o Doku Que o Doku é um dos personagens Mais tankers aqui Do game né Então esse aqui Já é uma sugestão de time Já ofensivo E ataques passivamente Também Então esse time Eu achei bem interessante Deve ter muitos times Parecidos com esse daqui né Trocando aí Duas peças Aproximadamente Eu acredito que vai ser Da mesma forma que Essa daqui também Possa trocar aí Talvez umas duas peças Desse time aqui também Beleza Lembrando Sobre o gerenciamento de energia E dá para colocar o cano de gêmeos também Para você quiser Gerar um de energia a mais Ainda mais que o cano de gêmeos Está aí para receber Um CR em breve né Então é isso Vamos para o próximo aqui O próximo Eu acredito que possa renascer Talvez a build De Dragão Marinho Tanto o Dragão Marinho Para você acelerar O Dragão Marinho Ou dependendo da ordem Da fila do inimigo Você pode acelerar O Orfeu E o Dragão Marinho Ao segundo a jogar Por exemplo Então você já vai ter Bastante dano aí Ou você pode Talvez tentar também Só que aí vai ter O problema Só do gerenciamento de energia Vai ter o problema Também da defesa Que você vai ficar Sem defesa É já usar A skill 2 Do Do Death Terus Beleza Usou a explosão galáctica Aí você vai precisar De um cano E doco divino Por exemplo Nessa build Porém não vai sobrar Energia para o Orfeu Então o Orfeu Vai dar uma flopadinha Mas Quando o Death Terus Dar o ataque em área Já vai causar Mais dano aí No inimigo Também reforçando Com o dano do Orfeu Obviamente Reforçando o dano Do ataque básico Aqui também Do nosso Do cano né E também Você pode colocar Até um Sukiyo ou outro aí Que vai sobrar Um de energia Nessa build né Caso você use Fada do Pântano Também Vai sobrar aí Também Um Sei lá O ataque básico Só mesmo Do Sukiyo Não lembra Alguém agora Interessante Que possa ser interessante Colocar como Atacante básico né Mas o Sukiyo aqui Seria uma alternativa Para ser Retirado Você pode botar um Luner Por exemplo Para bufar também Enfim Várias estratégias Galera Várias estratégias Então Eu acredito Eu acredito Que as principais Build Que teremos Será Reforçar Principalmente Aqueles ataques Passivos né Que Já que ele gasta 3 de energia Vai ser complicado Também usar Outros Atacantes Que gastam Mais de energia né Então a galera Que não gasta Tanta energia Te lindo Te lindo Te lindo E agora Vou mostrar Para vocês Algumas sugestões De times Que eu utilizo O que poderia Ser adaptado Lembrando Que eu gosto De utilizar Times Controle E retranca Inclusive Vou deixar Nos cards Para vocês O top 10 Retranca Aqui do Sangsei Awakening Se você não Viu esse vídeo Que eu postei Essa aqui Semana passada Dá uma colada Lá E o porquê Que eu acho Que eles são Os melhores Também Beleza Para build Retranca Igual por exemplo O Obafco Não é alguém Defensivo Mas eu considero Ele como Uma Das melhores Opções Para o time Retranca Então Dá uma colada Lá Se você não Viu esse vídeo E gostaria De ver Nos cards Fechou Então aqui Nós temos A primeira build Minha De sangramento De duplo Escorpião Que eu postei Essa semana Para vocês Se vocês não Viram Vou deixar Nos cards Cara Tá muito Da hora Essa build Aqui Do duplo Escorpião Eu terei Que obviamente Tirar O milão Divino Dessa opção Aqui Então Ficaria Mais ou menos Essa vibe Do duplo Escorpião E eu teria Energia Suficiente Para ativar Toda a minha Estratégia Então um De energia Da juni Um De estratégia Que o doku Vai gerar E os três Aqui Do Death Terus O meu card Ele não Utiliza Sua skill 2 Na roda Dá 1 O doku Dá 2 Ataques Basicos O shura Dá 2 Ataques Basicão Aqui Também Beleza Dá para tirar O card Na verdade Aqui Porque o card Ele vai dar Muito flopado Por causa Da ausência De dano Então Poderia Colocar Até um Controle Aqui Olha só O death Tool Entrando Muito bem Na minha Build De sangramento Que vai ficar Da hora Ou posso Colocar O abafka Que é O que Eu mais Curto É o abafka Também Então Seria Uma adaptação Que eu achei Até interessante Olha só Ataques passivos Vai prolongando A luta Sangramento Vai rebentando Caso O meu doku Seja controlado Também Vai ter A oportunidade Do nosso Amigão Death Terus Rebentar o inimigo Como segunda opção E obviamente O dano extra Que o abafka Causa A partir da rodada 3 De sangramento Também Então Build Delícia Então Não vamos Salvar Óbvio Essa aqui Eu montei Só para reforçar Lá Que no duelo sagrado Só dá para Botar 4 Mas é uma Suposta build De comandante Pandora Também Então lembrando Death Terus Joga na frente Do cano Então você pode Utilizar Qual que é a estratégia Aquela estratégia De sempre Dos ataques passivos Do flagelo Comandante Pandora Colocou alguém lá De preferência Mais rápido Do inimigo Lá como flagelo Aí vai ter o tanatão E o Death Terus Vai substituir O Orfeu Nessa build Então fica aí Uma sugestão A mais Para vocês E é isso Aqui Como faria Essa adaptação Lembra Que eu falei Do referente Ao Shiryu Divino Então aqui Eu terei que fazer Muitas alterações Olha como é complicado O Death Terus Com o Shiryu Divino Na build Então possivelmente Eu terei que colocar Aqui Um cano Como gerador De energia Beleza Aí nós vamos Colocar aqui O nosso O nosso Death Terus Aqui por exemplo Fechou Aqui Como não daria Para usar nenhum Whip Nenhuma Saori Que é o que eu utilizo Muito A gente teria que Socar por exemplo Um 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 O M&M Só que o Shiryu Divino Não vai proteger Tanto o Death Terus Mas é uma opção Ou o Shinsapur Que seria Uma opção interessante Como não vai sobrar Energia Ninguém Teríamos que colocar Personagens A custo zero De preferência Acelerar O Shiryu Divino Para que ele Para que ele fique Na frente Não fica Em último Que o Death Terus Não estará aqui Obviamente Então colocar ele Na frente Temos o Death Terus Bem aleatório Se você não quiser Usar um Contro Olho Por exemplo Dá para usar Sei lá Um Mil Por exemplo Fica aí Uma dica E aqui já vai ficar A ordem Bem da hora Também Fica um time Até legal Até que eu curti Esse time Dá para substituir Um Mil Por um Albá Fica Enfim O Aldebo Divino Que vai trazer Seus ataques passivos Tem várias alternativas Para vocês O Sukiô Para já brincar Na rodada 2 Então dá para fazer Algumas estratégias Mas a rodada 1 É totalmente Custo zero É só a Death Terus E o Chiryu Divino Que vão jogar Então vamos salvar aqui Então aqui Eu gosto de utilizar Bastante time controle Mas fica aqui Um adendo Que eu ainda não conferi Quando o inimigo Perde a vez Por controle Vai encher A Vai destacar O Death Terus Isso aí eu não sei Se destacar Vai ser bem interessante Porque Vai ser igual Vai ser melhor Que o Thanatos Porque o Thanatos Tem que esperar Tomar dano Para causar dano em área O Death Terus Vai ficar melhor Do que o Thanatos Aqui Desde que eu faça Um time Que eu tenha 3 de energia Para o Death Terus Então Sobrou aqui Sobrou aqui Vai ter Atena Então vamos ter Atena Para gerar aqui Para o Hypnos Obviamente Minha Atena vai ter Que ser mais rápida Que o Hypnos Porque o meu Hypnos É duplo speed Minha Atena é mono speed Então por isso Que está essa ordem Zicada aqui Com o Death Terus Vou ter que fazer Algumas alterações Também Como não vai sobrar Energia Para esse time Por causa A menos que eu substituo A Atena Pelo Cano Mas Eu prefiro A Atena Porque o Cano de James Tem que ter essa Técnica de energia Para ficar estacando melhor Então vai ser Meio Zica E também Eu gosto de Um Albafka Aqui Já para nerfar Um pouquinho do dano Do inimigo também Eu teria que colocar Um outro atacante De custo zero No lugar do Iori Dá para colocar o Iori Também de boas Só que a primeira Ataque dele Não vai dar dupla ataque De skill 2 Skill 3 Vai ter que ser um ataque básico Mais uma outra skill Mas daria para colocar Um borboletão Por exemplo Aqui está faltando Meu Camus Então na verdade Nós vamos ter que tirar Aquele Albafka Ali Vamos colocar aqui O meu Camus De aquário Que eu não sei Onde que ele está aqui Beleza Ficaria mais ou menos Essa vibe O mil Aqui seria uma opção De retirar Eu posso Por exemplo Tirar aqui Também O Hypnos E colocar Um Saori Um Shun M Também Ficaria Ficaria bem interessante O Shun M Porque o Shun M Vocês estão ligados Duplo mil Também Dá um rebento Então vou ter o dano Do Defteros Vou ter o dano Do duplo mil Por rodada Também Na rodada 1 Possivelmente Eu vou dar Duplo turno Para os Camus Para eles tentarem Controlar Alguém a mais E a partir Da rodada 2 Duplo mil Ou posso Talvez Usar Também O ataque básico Defteros Mas acho Que isso Vai ficar Um pouquinho Mais Pontual Já que O ataque básico Defteros Colocar dois Selos É mais interessante Caso o inimigo Tenha Alguém Que tenha Múltiplos turnos Fechou Indo aqui Para a próxima Build Também Aqui É build De Ishi Então é Só trocar o Ishi Pelo Defteros Que vai ficar Da hora Lembrando Que se você Usar o Defteros Como um Personagem De aceleração Possivelmente Ele vai ser Um personagem Que vai demorar A causar dano Já que Ele vai usar Sua explosão Galáctica Na rodada 2 E a partir Da rodada 2 Que ele vai Começar A estacar Porém Vai ser Muito mais Útil Do que o Ishi Como eu já Citei para vocês Já que o Ishi Na rodada 2 Não faz nada Praticamente Pelo menos O nosso Defteros Já vai dar Um ataque Em área E começar A estacar Mais ataques Para dar Um segundo Ataque em área E na rodada 3 Já vai ter Energia Para todo mundo De boa Aça Então é isso Espero que eu Tenha aberto Muito a mente De vocês Um pouquinho Pelo menos Caso você Já parou Para pensar Do que O Defteros Poderia ser útil Na sua conta Mas como vocês Podem ver Ele vai abrir Um leque De estratégias Para vocês Muito interessante Com essa estratégia Do Devolver Ataque em área Passivo Eu achei Muito da hora A estratégia Ser o primeiro Personagem Que vai trazer Essa mecânica Para a gente E agora Gostaria de saber De vocês As suas estratégias Comenta aí embaixo E nos vemos No próximo vídeo Ou na próxima live Valeu E fui Tchau 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 Tchau